Olá a todos e todas, sou a Andréa Moreno, professora da Faculdade de Educação da UFMG, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação, o GEP, diretora do Centro de Pesquisa e Documentação da FAE, o SEDOC, e ex-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, o PPGE. A ideia do Portal do Bicentenário chegou quando eu ocupava ainda o cargo de coordenadora do PPGE e de imediato manifestamos nosso apoio por entender que era uma iniciativa importante e potente. Apoiar uma iniciativa que tem por objetivo, entre outros tantos, o diálogo com a educação básica, é nosso dever e deveria ser compromisso de todos os projetos em marcha, sobretudo na conjuntura em que vivemos. Além disso, ver muita gente reunida com o mesmo objetivo, uma rede interdisciplinar, constituída por mãos diversas, instituições, universidades, faculdades, grupos de pesquisas, professores e estudantes, merece não só o nosso apoio, mas também o nosso aplauso. O Portal, como vocês sabem, visa produzir, organizar, disponibilizar conteúdos sobre o que tem sido esses 200 anos da independência do Brasil e os seus desdobramentos. Analisados pela perspectiva de diversos campos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e no mundo do trabalho, só pode nos trazer frutos, na forma de questionamentos e muita reflexão, que com certeza serão transformados em ações. Por isso tudo, eu desejo vida longa ao Portal do Bicentenário e quero muito convidar a todos os programas de pós-graduação a se integrarem a este movimento, torcendo para que ele seja mais uma peça importante de divulgação científica, de diálogo da universidade com a sociedade, com a educação básica, mais especificamente, de contra-narrativa hegemônica, que nos permita ver o que se passou, o que permanece, o que não se contou, o que ainda tem para ser contado. Mas, sobretudo, o que ainda vamos fazer? Porque é disso que se trata. O que faremos com o que a história do 7 de setembro nos legou? Salve o Portal do Bicentenário!